E aí pessoal, beleza? RimaSoloGAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, obrigado de coração pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, deixe nos comentários top 5 ou top 10 emissias que você mais gosta aqui do canal Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e comente no vídeo Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Mata esse cara no trepo, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar Brabo, brabo, Dudu amassando, mano, flow perfeita, essa batalha insana Brabo, brabo Brabo demais Mas agora eu faço o que eu posso palestrar Mano, espirito santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco Fatality, mano, fatality, Dudu inspirado nesse round, mano Brabo demais Olha o que esse cara fala Mano, reparar aqui que é de Lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Brabo, o Dialuco inspirado também nessa batalha, essa batalha é insana, mano Amassou, amassou, mano, amassou, mano Essa batalha é insana demais, mano Brabo demais Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe do grito, Dudu, você não pode pagar Brabo demais Nossa Mano, mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe te mata e você fica só Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior Brabo Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a Trântica pagou a minha passagem, vir no seu estado aqui pra te matar Batalha insana, macho É Brabo, mano Brabo demais, mano. Fatality, mano, destruiu, destruiu, mano, destruiu, mano. Dudu amassou nessa batalha, mano. Brabo demais. Não me estressa, você falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né? É questão de se achar, é uma questão. Você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Brabo demais, mano. Brabo, brabo. Brabo demais, mano. Estou de naveira, é melhor cê nem brotar, porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, Marco tá falando merda, mas tá lá pra evaporar. Tá, vou evaporar, tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não em banco, de R.E. eu sou foda, empina a boca do pelo banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com o ratão, enquanto vocês iam perguntando se tinha o lô de 5 e era da rara. Então, cabra, não tá? Dudu, cê tá marcando o titolo que a roupa é outra, rapaz. Porque o pavo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho, porque é da ponte pra cá. Eu posso pegar minha mato, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço de ver a tata lama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo, você vira fogo, você espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e cê sai da minha frente. Motoqueiro sem plazca, pistola com mimeiração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Brabo demais, mano. Brabo, brabo, brabo. Brabo. Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui, um poeta morto. Sabe por que eu tenho fã e conteúdo, porque eu sou bem melhor do que os otários da na zona de conforto. Brabo. Fatality, mano, fatality. Brabo. Fala pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo, você só fala peça. Ei, fala como a peça, nada que me pensa. Eu sou a peça desse xadrez, enquanto esses otários tão falando pra caralho, eu sou o L. Cavalo, então espera a minha vez. Brabo demais, mano. Dudu inspirado a maçã nessa batalha. Boa, boa, brabo. Como eu sempre dou, é por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei. Eu te vi lá na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ser consigo pegar. Dudu destruiu nessa batalha, mano. Dudu é um massacre. Tudo inspirado, mano. Eu gosto muito dessa batalha. Eu quero ver, eu quero ver. Bravo, brabo. Subo uma armadilha, por isso que eu faço isso. Por mim, pela família, que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver, vencer. É por isso que eu não posso valer, eu não perco pra você. Brabo demais, mano. Não manda a declarada de perder na brinda mãe. E não, merece a metade idiota. Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD mudou de rota. Eu tô amassando, mano. Eu tô amassando. Tudo bem, SSD. Brabo demais, mano. Tudo inspirado. Brabo. Mas eu procuro, mas não do amor em cima do beat. Eu sou maluco no pedaço. Melhor do que o Louis Smith. Ou tipo Shaden. E agora eu mudei no fim. Tudo fazendo rap. É o Icon. E do tipo Acon. Cono de Minas e Rimas. Matando esse cara que não traz a bar. Prima, mas você ainda tá no primário. Otário, já passei sem muito tempo. Fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip hop realmente é o só caminho. Tu não é maluco no pedaço. Mas mas menino, maluquinho. Aí. Brabo demais, mano. Brabo. Boa. Brabo demais. Mano, fatality, mano. Fatality, fatality. Brabo demais. Brabo. Não sou poseu do rodo, nem florime, nem na roupa. Mas te explica. Puxa a vibe com um e te ataca com a outra. Não conhece? Voltou pra isso. Volta pros funk. Que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar o pedão. Se sentiu pra pistar. Favelado, mortazão. Mas onde você perdeu o cuzão. No terreiro onde Dudu pisa. Não existe punk de galodão. Brabo, brabo, brabo. Brabo demais, mano. Você falou que bate com uma mão, depois vai com a outra. Suave, o funk você relembrou. Eu não fujo, eu falo de frente. Aqui a cria do corredor. Coisa que você não conhece. Você está perdendo. Por isso eu tenho o que você não está entendendo. Cê é a gata te espancando. E geral tá vendo. E olha aqui nem a montagem do mini-dent. Os homens sofreram essa choque de 10 mil volts. Você a cria do corredor. Eles brotaram. Você foi igual o Bolt. Ficou... Brabo, brabo. Brabo, brabo. Brabo, mano. Fatality, fatality, fatality. Brabo demais. Brabo, brabo. Então, rapaziada, esse aqui é um vídeo reagindo às batalhas do Dudu. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Deixem o like e comentem no vídeo, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E meu slogan é aqui. E aí E aí Obrigado.